Filipe Araújo 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 Tem como ser um pouco menos linda Tem como ser o dono da minha vida Tem como não ser assim tão perfeita Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Espaçosa demais O coração tava cheio, cheio, cheio Não tinha espaço pra eu me apaixonar Foi só você me dar um beijo, um bem no cheiro Pra chegar de vez se bagunçar Não aperto o pulmão Tem mais gente no meu coração A mãe tá no cantinho, papai apertadinho Tem amigo indo parar lá no pulmão Tem como ser um pouco menos linda Tem como eu ser o dono da minha vida Tem como não ser assim tão perfeita Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Tem como ser um pouco menos linda Tem como eu ser o dono da minha vida Tem como não ser assim tão perfeita Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Espaçosa demais Espaçosa demais Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Tem como ser um pouco menos linda Tem como eu ser o dono da minha vida Tem como não ser assim tão perfeita Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Espaçosa demais Espaçosa demais Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Espaçosa demais Tem como eu ser o dono da minha vida Tem como eu ser o dono da minha vida Tem como não ser assim tão perfeita E já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Espaçosa demais Espaçosa demais E já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Não dou nem um mês pra voltar com a ex E ainda concordar que sempre esteve certa E dá um dia errado só pra não ter guerra Mais conversas e conversas Pra não bater testa com testa Deixa ela achar Deixa ela achar que tá mandando em tudo Deixa ela pensar que é a rainha do mundo Deixa ela fazer o que quiser Prova que cê ama essa mulher Deixa ela fazer você pensar só nela Lá com pouco para e vai beber dentro da abelha Prioriza sempre ela Faz um pouco a mais por ela Faz um pouco a mais por ela Só por ela Só por ela Só pra ela Não dou nem um mês pra voltar com a ex E ainda concordar que sempre esteve certa E dá um dia errado só pra não ter guerra Mais conversas e conversas Pra não bater testa com testa Deixa ela achar Deixa ela achar que tá mandando em tudo Deixa ela pensar que é a rainha do mundo Deixa ela fazer o que quiser Prova que cê ama essa mulher Deixa ela fazer você pensar só nela Lá com pouco para e vai beber dentro da abelha Prioriza sempre ela Faz um pouco a mais por ela Deixa ela achar que tá mandando em tudo Deixa ela pensar que é a rainha do mundo Deixa ela fazer o que quiser Prova que cê ama essa mulher Deixa ela fazer você pensar só nela Lá com pouco para e vai beber dentro da abelha Prioriza sempre ela Traz um pouco a mais por ela Só por ela Só por ela Só pra ela O seu abraço é tão gostoso Já que cê não sente Dá ele pra mim Deixa ele pra mim Esse seu beijuzinho Que assim custa na minha Boca bate e fica Sempre bate e fica Esse sorriso é maletal Tapa na reta Me atinge o primeiro Me derrubou quando abriu Já quero o ano inteiro Você sem roupa É brisa boa Viaje pro resto da vida Pro resto da vida Aqui ou lá Aqui ou lá Até sem decolar Toma volta no mundo Se a nave for seu corpo Aqui ou lá Se a nave for seu corpo Cê volta pra bolsa Aqui no meu aerocopo Aqui no meu aerocopo Filipe para o meu aerocopo Filipe para o meu aerocopo Filipe para o meu aerocopo Até sem decolar Toma volta no mundo Se a nave for seu corpo Aqui ou lá Se a nave for seu corpo Cê volta pra bolsa Aqui no meu aerocopo Aqui ou lá Até sem decolar Toma volta no mundo Se a nave for seu corpo Aqui no meu aerocopo Cê volta pra bolsa Aqui no meu aerocopo Aqui no meu aerocopo Ele só quer uma boa noite com você Algumas horas do seu corpo Pra fazer aquilo Você na cama É um objeto de prazer Mais um troféu na estante Faz e vir para os amigos Todo mundo já sabe Que na última vez Foi no banco de trás Foi gostoso Mas não teve verdade E aí Matou sua vontade Não sei o que é pior Te beijar com outro gosto Gosto de amor vencido Ou aceita que dorme com o outro Mas acorda comigo Eu só sei que não quero pra mim Esse amor dividido Eu só quero uma pernunte com você Não sei o que é pior Te beijar com outro gosto Gosto de amor vencido Ou aceita que dorme com o outro Mas acorda comigo Eu só sei que não quero pra mim Esse amor dividido Eu só quero uma boa noite com você Algumas horas do seu corpo Pra fazer Você sabe Você na cama É um objeto de prazer Mais um troféu na estante Faz e vir para os amigos Todo mundo já sabe Que na última vez Foi no banco de trás Foi gostoso Mas não teve verdade E aí Matou sua vontade Não sei o que é pior Te beijar com outro gosto Gosto de amor vencido Ou aceita que dorme com o outro Mas acorda comigo Eu só sei que não quero pra mim Esse amor dividido Não sei o que é pior Te beijar com outro gosto Gosto de amor vencido Ou aceita que dorme com o outro Mas acorda comigo Eu só sei que não quero pra mim Esse amor dividido Não sei o que é pior Te beijar com outro gosto Gosto de amor vencido Ou aceita que dorme com o outro Mas acorda comigo Mas acorda comigo Eu só sei que não quero pra mim Esse amor dividido Este amor vencido Este amor vencido Que tal a gente começar do zero Até você voltar Vou morar nesse bar Pagando os meus pecados E o tiozinho do teclado Tá tocando esse breguinha Pra me deixar chorar Até você voltar Eu vou morar nesse bar Tô bebendo dobrado Sem você aqui do lado Sem você aqui do lado Eu vou ouvindo esse breguinha Pra poder chorar Até você voltar Até você voltar Eu vou pagando mico pela rua Beijando bocas pensando na sua Rasgando roupas procurando você nua E a droga E a droga da saudade continua Até você voltar Até você voltar Vou morar nesse bar Pagando os meus pecados E o tiozinho do teclado Tá tocando esse breguinha Pra me deixar chorar Até você voltar Vou morar nesse bar Vou morar nesse bar Tô bebendo dobrado Sem você aqui do lado Eu vou ouvindo esse breguinha Pra poder chorar Até você voltar Vou morar nesse bar Pagando os meus pecados E o tiozinho do teclado Tá tocando esse breguinha Pra me deixar chorar Até você voltar Vou morar nesse bar Tô bebendo dobrado Sem você aqui do lado Eu vou ouvindo esse breguinha Pra poder chorar Até você voltar Muito obrigado Rio de Janeiro Que tal a gente começar do zero? Pode pedir seu tempo que eu espero Tô ficando craque no jogo de paciência Dando olé na minha carência Até você voltar Eu vou pagando o mico pela rua Deixando poucas pensando na sua Rasgando roupas procurando você nua E a droga da saudade continua Até você voltar Vou morar nesse bar Pagando os meus pecados Pagando os meus pecados E o tiozinho do teclado Tá tocando esse breguinha Pra me deixar chorar Até você voltar Vou morar nesse bar Tô bebendo dobrado Sem você aqui do lado Eu vou ouvindo esse breguinha Pra poder chorar Até você voltar Eu vou pagando o mico pela rua Beijando poucas pensando na sua Rasgando roupas procurando você nua E a droga da saudade E a droga da saudade continua Até você voltar Vou morar nesse bar Pagando os meus pecados E o tiozinho do teclado Tá tocando esse breguinha Pra me deixar chorar Até você voltar Vou morar nesse bar Tô bebendo dobrado Tô bebendo dobrado Sem você aqui do lado Eu vou ouvindo esse breguinha Pra poder chorar Até você voltar Muito obrigado Rio de Janeiro Parei de sofrer Não vou mais ligar Só não parei de beber Nem de me contradizer Nem de me contradizer Não acredite no que eu falo Basta um copo pra tudo que eu digo E por água abaixo Mentindo sempre pra mim mesmo Mas no fundo do litro eu te vejo E na borda do copo eu sinto o seu beijo Eu só levanto um D E o garçom traz mais uma de novo Mais forte sem gelo Só eu Sei mais do que ninguém De telefone, bebido e maldão É o perigo que tá na minha mão Eu ligo mesmo E eu bebo mesmo Ouça eu choro e bebo Já me comprometi Só eu Sei mais do que ninguém De telefone, bebido e maldão É o perigo que tá na minha mão Eu ligo mesmo E eu bebo mesmo Ouça eu choro e bebo Já me comprometo Esquecer, não esqueço Mentindo sempre pra mim mesmo Mas no fundo do litro eu te vejo E na borda do copo eu sinto o seu beijo Eu só levanto um D E o garçom traz mais uma de novo Mais forte sem gelo Só eu Sei mais do que ninguém De telefone, bebido e maldão É o perigo que tá na minha mão Eu ligo mesmo Eu bebo mesmo Ouça eu choro e bebo Já me comprometi Só eu Sei mais do que ninguém De telefone, bebido e maldão É o perigo que tá na minha mão Eu ligo mesmo Eu bebo mesmo Ouça eu choro e bebo Já me comprometi Esquecer, não esqueço Eu ligo mesmo Eu bebo mesmo Ouça eu choro e bebo Já me comprometi Esquecer, não esqueço É a primeira vez que sai com essa galera É a primeira vez que tá bebendo horrores Entrou num táxi sem saber pra onde ia Cheia de amigas Mas por dentro tá vazia Se falar de amor pra essa turma aí Vão rir da sua cara Vai virar piada O que você tá vivendo O que você tá vivendo Conheço o início e o meio de mim Mas pode me ligar Quando chegar em casa Deixa eu te perguntar Deixa eu te perguntar A boca que te beijou ontem Pelo menos perguntou seu nome Deixa eu te perguntar A mão que alisou seu corpo Anotou seu telefone Deixa eu te perguntar A boca que te beijou ontem Pelo menos perguntou seu nome Pelo menos perguntou seu nome Deixa eu te perguntar A mão que alisou seu corpo Anotou seu telefone Ainda não me respondeu Tem mais algum bom dia Nesse celular Além do meu Se falar de amor pra essa turma aí Vão rir da sua cara Vai virar piada O que você tá vivendo Conheço o início e o meio de mim Mas pode me ligar Quando chegar em casa Deixa eu te perguntar A boca que te beijou ontem Pelo menos perguntou seu nome Deixa eu te perguntar A mão que alisou seu corpo Anotou seu telefone Deixa eu te perguntar A boca que te beijou ontem Pelo menos perguntou seu nome Deixa eu te perguntar A mão que alisou seu corpo Anotou seu telefone Ainda não me respondeu Tem mais algum bom dia Nesse celular A mão que alisou seuimat Se eu tivesse te pedido uma desculpa Não carregaria a culpa De não ter te dito nada, 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 nada O timbre daquela voz morava em meu ouvido Foi trocada pelo som da porta batendo na cara Na cara, bateu a porta na minha cara Só me resta encher a cara e beijar alguém Só me resta procurar amor onde não tem Só me resta ouvir você dizendo que eu não presto Só me resta aceitar que em sua vida eu me resto Porque o amor imacundo Você foi e tá doendo E não será nem fumando e nem bebendo O amor imacundo Você foi e tá doendo E não será nem fumando e nem bebendo O timbre daquela voz morava em meu ouvido Foi trocada pelo som da porta batendo na cara Na cara, bateu a porta na minha cara Só me resta encher a cara e beijar alguém Só me resta procurar amor onde não tem Só me resta ver você dizendo que eu não presto Só me resta aceitar que em sua vida eu me resto Porque o amor imacundo Você foi e tá doendo E não será nem fumando e nem bebendo O amor imacundo Você foi e tá doendo E não será nem fumando e nem bebendo E não será nem fumando e nem bebendo Com atrasadinha Pra conhecer o melhor público do Brasil Campo Bom e Região Vem aí com vocês Mão pra cima Felipe Araújo NOOOOO NOOOOO O que é isso? 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 Se juntar Se juntar No Maracanã lotado Ainda não vai dar O calor do beijo Que a gente vai dar Parece que o relógio Não quer colaborar Mas de hoje Não passa não E pode escrever A gente vai fazer história na história dos casais perfeitos E vamos inspirar pessoas por aí Sorriso é pra se dividir E o mundo não se preparou Mas quando a gente se encontrou Foi big day nós dois, esporte amor Somos a origem de tudo Contagem hoje o nosso amor virou Foi tal uma maravilha do mundo Foi big day nós dois, esporte amor Somos a origem de tudo Contagem hoje o nosso amor virou Foi tal uma maravilha do mundo Sem juntar A gente vai fazer história dos casais perfeitos E vamos inspirar pessoas por aí Sorriso é pra se dividir E o mundo não se preparou Mas quando a gente se encontrou Foi big day nós dois, esporte amor Somos a origem de tudo Contagem hoje o nosso amor virou Foi tal uma maravilha do mundo Oh, 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 oh Não vou virar a página, o certo a rasgar Não venha me dizer que ainda dá Não quero sentir saudade, nem vontade de ligar Se eu ligar eu vou querer te ver, se eu te ver eu vou querer voltar Se eu voltar sei que vai resolver, aonde? Na cama, não adianta nem E vai querer entrar, e vai querer ficar Não adianta nem, ainda não vai derrota Mas você sabe onde eu moro, eu sei que você tem a chave, cabe E vai querer entrar, e vai querer ficar Vê se para, com este vai e volta Não quero sentir saudade, nem vontade de ligar E se eu ligar eu vou querer te ver, se eu te ver eu vou querer voltar E se eu voltar eu sei que vai resolver, a cama Não adianta nem tentar, não vai derrota Mas você sabe onde eu moro, eu sei que você tem a chave, cabe E vai querer entrar, e vai querer ficar Não adianta nem tentar, não vai derrota Mas você sabe onde eu moro, eu sei que você tem a chave, cabe E vai querer entrar, e vai querer ficar Esse para, com este vai e volta Esse vai e volta Pra você é mais fácil, entrar num carro, parar numa festa Deixar uma boca e levar pra cá Ainda a mente que ama Pra mim já é complicado, ainda apaixonado Com os pés no passado, tá tiro errado Sem você do lado Sem você do meu lado A minha roupa mandou avisar Que só a sua mão que consegue tirar Minha cama já deu a entender Que admite não deitar nela com você Quer saber Quer saber Mente que tá com saudade Finge prazer que acredito Engana a minha verdade Conte a amor falso no pé do ouvido Mente que tá com saudade E perda algum sentimento Contraria a sua vontade Que eu compraria o meu ego aqui dentro Eu não nasci pra ser trouxa Mas pra não te perder o tempo A minha roupa mandou avisar Que só a sua mão que consegue tirar Minha cama já deu a entender Que admite não deitar nela com você Quer saber Quer saber Quer saber Mente que tá com saudade Finge prazer que acredito Engana a minha verdade Quando te amo falso no pé do ouvido Mente que tá com saudade Inventa algum sentimento Inventa algum sentimento Contraria a sua vontade Que eu compraria o meu ego aqui dentro Eu não nasci pra ser trouxa Eu não nasci pra ser trouxa Mas pra não te perder o tempo Oi, tá tudo bem aí? E o seu coração Como é que tá sem mim? Vou perguntar de novo, hein? Oi, tá tudo bem aí? E o seu coração Como é que tá sem mim? O que é que cê tá se respondendo com risadinha? Deve ser a saudade Que tá fazendo cosquinha Eu sei que Pra cada KKK Cada K é uma lágrima Pra cada KKK Eu tô bem Cada K bem é uma suspirada Pra cada KKK Cada K é uma lágrima Pra cada KKK Eu tô bem Cada K bem é uma suspirada Cê gosta de mim Pra diga O que é que tá sem mim? Rascando o seu coração Rascando o seu coração! Vou perguntar só mais uma vez, hein? Oi, tá tudo bem aí? E o seu coração Como é que tá sem mim? Por que cê tá se respondendo com risadinha? Deve ser a saudade que tá fazendo costinha Eu sei Pra cada kkk Cada kkk é uma lágrima Pra cada eu tô bem Cada bem é uma suspirada Pra cada kkk Cada kkk é uma lágrima Pra cada eu tô bem Cada bem é uma suspirada Pra cada kkk Cada kkk é uma lágrima Pra cada eu tô bem Cada bem é uma suspirada Você gosta de mim, cara de graça Cadê os cachaceiros aqui de Campo Bom, hein? Essa vai pra vocês Sabe quem ainda não te esqueceu? Nem meu coração Era mais fácil ter beijado Aquela porra Mais cedo na balada Era mais fácil ter ficado Com a minha cama Só enchendo a cara O que é que eu não quis passar Meu telefone pra ninguém Outra vez O que é que eu põe pro banheiro Quando alguém fala seu nome Chorei, chorei Parece que eu ainda não tô pronto pra beber Pra sair Pra viver Ainda solta o céu Adivinha quem ainda não te esqueceu? Nem meu coração Nem meu coração Nem eu Chorei, chorei Chorei, chorei Parece que eu ainda não tô pronto pra beber Pra sair Pra viver Ainda solta o céu Adivinha quem ainda não te esqueceu? E nem meu coração Nem meu coração Nem eu Essa música aqui Pra quem tá apaixonado Ela é um perigo, viu Então prepare o coração Então prepare o coração aí Já doeu Mas hoje não vai Tanto fiz Que agora tanto faz O nosso amor Calejou Apanhou, apanhou Que cansou Na minha cama Você fez santa falta Que meu coração Te expulsou Não tem mais Sem você Tá fácil de entender Você me deu aula De como aprender Se esquecer Yeah Yeah A minha notificação preferida Já foi Mas não é mais É o número da minha vida Tentei te dizer Mas eu já superei Você O nosso amor Calejou Apanhou, apanhou Que cansou Na minha cama Você fez santa falta E meu coração Que meu coração Te expulsou Não tem mais Eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula De como aprender Se esquecer Yeah Yeah Foi Mas não é mais Da minha notificação preferida Já foi Mas não é mais É o número da minha vida Tentei te dizer Yeah Mas eu já superei Você Foi Mas não é mais E a minha notificação preferida Já foi Mas não é mais É o número da minha vida Tentei te dizer Mas não é mais Mas não é mais Mas eu já superei Você Mas eu já superei Você Mas eu já superei Macho com o dedinho E a culpa ainda é minha Ela Ronda Traz mais Mancha As minhas Camisas Dá até medo de olhar Quando ela tá Na queixinha É isso que eu É isso que eu falo É o número da minha vida Mas você sabe que você É o número da minha vida Só faço isso pra não Não eu não querer crescer o olho Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é menos Se perder amor É o quê? É o número da minha vida Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é menos Se perder amor É o número da minha vida O meu estômio e a calor Ela queima o arroz Quebra a cor na pia Propeça pro sofá E macho o dedinho Pra galera do lado direito aqui, ó Ela ronda demais Mancha as minhas camisas Dá até medo de olhar Quando ela tá Na queixinha É isso que eu falo Para os outros Mas você sabe que você É o número do Eu Só faço isso pra malandro Não querer crescer o olho Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é menos Se perder amor É o número da minha vida É o número da minha vida É o número da minha vida Tá doido que eu vou Toda propaganda de você Isso não é menos Se perder amor É o número da minha vida E a minha cuida o mês Pronto e acabou Por que você não ousa daí E vem aqui Pode, 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 chega, pode ficar No meu quarto Por que você de longe é tão ruim Não ababora Não ababora Depois do amor A gente vai fazendo hora Eu não aguento mais Eu não aguento mais A tela fria desse celular Só ver sua foto Só ver sua foto não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim Te quero ouvir Te quero ouvir E a cores aqui Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui, aqui Hoje, aqui, aqui, aqui E a quem, aqui, aqui Hoje, hoje, aqui, aqui Lá vai minha saudade Beber uns danone Pra ver se há vontade de te ver Sou um homem de uma dor na cabeça Eu já tô vendo a sua gente aqueca Lá vai meu amor Beber a vergonha Comanda e chegue E os gestos tremendo Com vontade de ligar Já tô com medo de me rejeitar Se não eu vou te beber Nessa poça que eu tô não dá E é só você pra me salvar Não fala não pra mim beber Se não eu vou te beber Fala que ainda sou o seu amor Salva meu coração por favor Lá vai minha saudade Beber uns danone Pra ver se há vontade de te ver Sou um homem de uma dor na cabeça Eu já tô vendo a sua gente aqueca Lá vai meu amor Beber a vergonha Comanda e chegue E os gestos tremendo Com vontade de ligar Já tô com medo de me rejeitar Não fala não pra mim beber Se não eu vou te beber Se não eu vou te beber Nessa poça que eu tô não dá E é só você pra me salvar E é só você pra me salvar Não fala não pra mim beber Se não eu vou te beber Fala que ainda sou o seu amor Fala que ainda sou o seu amor Salva meu coração por favor Não fala não pra mim beber Nessa poça que ainda sou o seu amor Nessa poça que eu tô não dá E é só você pra me salvar Não fala não pra mim beber Alô Por que você não me atendeu? Já tava mal preocupadão O seu privete quase morre do coração Alô Já fiz um corre pra te ver Juntei a grana da passagem Contando as horas pra gente matar a saudade Vem antes de você eu era do mundão Gratidão Vim a princesa Mudou minha cabeça Só me fez crescer Bota a pé no que eu vou dizer Vem antes de você eu era do mundão Gratidão Vem antes de você eu era do mundão Gratidão Vem antes de você eu era do mundão Gratidão Vem antes de você eu era do mundão Gratidão Por que você não me atendeu? Por que você não me atendeu? Já tava mal preocupadão O seu privete quase morre do coração Alô Já fiz um corre pra te ver Juntei a grana da passagem Contando as horas pra gente matar a saudade Vem! Oh de repente gosto mais De você eu não me atendeu grana dadade Por que você não me atendeu Oh bb! Gosto mais de você do que de mim Oh bebb! Gosto mais de você do que de mim Do que de mim Oh bb! Gosto mais de você do... estuvinde Vem antes de você eu era do mundão Gratidão Gratidão Minha princesa Mudou minha cabeça, só me fez crescer Bota fé no que eu vou dizer Oh bebê, nossa saudade de você Não tem de mim, não tem de mim